Autoridade do município Dili preocupa o lixo nebe se continua na amcara e na estrada pública. Presidente da autoridade do município Dili, Gregorio Saldanha, a tua preocupação, a tua companhia, a CIDA, a tua companhia, a CIDA, a tua companhia, a CIDA, a CIDA, a tua companhia, a CIDA, a CIDA, a caresta cidadania, a CIDA, a sua companhia, o lixo nebe se acaba na amcara e na estrada pública. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL